A não ser que você queira se matar com esse veneno lento e mortal, você coma isso. Caso não, prestem atenção. Veneno lento e mortal. Veneno lento e mortal. Comprei, mas estou arrependido. É, sabe quando você se arrepende de comprar uma coisa, né? Olha isso. Olha. Olha a cor dos milho. Olha a pasta. Eu vou ter que jogar em algum lugar de prato aqui. Prato limpinho aqui. Veneno lento e mortal. Que é gordura vegetal hidrogenada. Outro veneno rápido, não é nem lento esse. Olha. Isso é louco, mano. Olha. Isso daqui da minha mão, para sair agora, nem com 10 detergentes. Tira. Olha isso daqui. Isso daqui. Você tem que pegar um pano e esfregar, porque você não tira isso. Entendeu? É isso aí. Para você ter uma ideia, aqui o saco, só o que tem aqui de pouco de gordura aqui, vamos dizer, só isso daqui que tem aqui, essa sobra de gordura, já é o suficiente para eu fazer um pacote de pipoca decente, dentro dele. Vamos ver que eu quero reutilizar esse pacote aqui, porque eu já cortei ali a fita, né? Vamos ver. Milho de qualidade. Aqui diz que é milho encorcado e tal. Tem menos, é lógico, eu estou pondo menos. Você é louco, comer isso daqui, meu. Usar L. Olha aí. Isso daqui vai para o lixo aqui, ó. Lixo, não compre. Se as crianças comerem um bagulho desse, você é louco. Olha aqui, vou te falar, te engana, hein, meu. Porque não é que é ruim. Você não está vendo, mano. Olha aí, ó. Milho de última qualidade. Bom, não vou pôr nada, vocês viram. Espera aí. Vou dar um pause aqui. Bom, ali eu desliguei apenas e virei um pouquinho assim as pontas que eu precisei para poder coisar. Não foi posto óleo, nada. Olha isso daqui, se eu der para o meu papagaio nem ele come. Você é louco, meu. Sério, agora para tirar isso daqui da mão. Olha, você lavou a mão, né? Ela não sai, olha. Passa detergente. Passei o detergente, eu estou esfregando. Só a gordura que tem no pacote lá, não volta já é o suficiente para estourar. Ó, sério, eu estou esfregando aqui, mas não saiu. Tenho que usar um pano, ó. Só a gordura. Então, crime. Ó, incrível. Juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, que não foi acrescentado uma gota de gordura. É lógico que também agora, depois de ficar pronta essas pipocas, vai ser difícil pôr sal, porque elas não vão ter muita gordura. Nossa, minha mão ficou emprestada, cara. Juro por Deus, mano. Já lavei, passei sabão, não sai. Bom, o sal vai ser difícil pôr. Bom, vou ensinar outra coisa também, ó. Ó, aproveitar esse vídeo. Tá vendo aqui meu saleiro? Meu saleiro tá, ó, emprestável, ó. Não pode nunca deixar sem a tampinha. Ó, parece que parou, ó. Já vou tirar. Não vou esperar muito, não. Ó, tá bom assim pra mim. Tá vendo? Só usei isso daqui porque eu fiz a propaganda deles, então é pra vocês verem. Deixei passar alguns segundos, queimou. Mas vamos, ó, pausar aqui. Pera aí, pausar não. Não vou pausar. Pode ver que é isso sim uma pipoca que eu poderia fazer na panela, mas essa foi feita, ó. Sem nada, pode ver, ó. Pacote aqui não tem nada aí, ó. Mesmo assim ainda tem o quê? O resquício das gorduras que veio, né? Mas nem sal vai pegar aqui porque... Bom... Isso é uma pipoca que não vai fazer tanto bom. Bom, agora aqui é o negócio do saleiro. Tirei aqui a tampa dele, certo? Agora aqui, ó. Vou pegar um pires. Vou jogar todo o sal aqui, ó. Porque ele não sai, ó. Aí você põe o sal. Você abre ele o máximo que você puder. Certo é não num prato, meu irmão. Mas aqui, como eu tô gravando aqui... Vai ser um minuto que sobrou aqui, já é o suficiente. Tá vendo, ó. O sal tá aí, ó. Tá no início. Esse um minuto já vai ser o suficiente. Vamos ver se aqui que tem um pouquinho, cai aqui. Bom, sal também faz mal pra caramba. Tem que evitar. Quem é esperto, né? Isso daqui gruda no céu da boca. Até você comer várias coisas... Pra poder sair. Uma gordura desgraçada. Então, tomar cuidado aí com o que vocês comem. Ó, juro pra vocês que essa pipoca tá uma delícia. Tá muito melhor do que... Ter feito o que eu fiz. Entendeu? Também não sou um cara que eu... Evito 100%. Eu até colocaria alguma coisa. Eu só falei que dava pra aproveitar aqui. Porque dava, porque já veio uma gordura do caramba. Ó. Um minuto do negócio lá. Vamos ver. Ó. Empedreu. Empedreu já é um sucessinho. Pegar esse funil. Vai desempedrar e jogar de volta no salão. Mas você vai jogar todas essas pipocas fora, tá? Nossa, até essa daí não presta. Qual? A natural. Ah, a natural que eu fiz agora aqui é uma maravilha. Não, mas a... Não. Ah não, essa daqui não. Você vai comer isso daqui, ó. Olha isso. Nossa. Se você tocar nesse negócio aí, você vai ficar com óleo na mão, que nem lavando com bucha e com escova, você tira gordura hidrogenada que vem nessas merda. Aqui é normal. Isso eu fiz num pacote, sem pôr óleo, sem nada. Ah, não tem sal. Ah, eu joguei um pouquinho. É, por causa da minha, né? Então, e eu fiz agora o sal, mas tem que jogar num prato maior. Bom, é isso aí. E o sal é isso daí. Você fez ele aqui, ó. A água que tem nele vai subir e ele vai ficar aqui, ó. Isso daqui tá pegando fogo. Mas vai... Caramba. Ó, ele passa a virar essa pedra aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Só que essa pedra aqui é quente pra caramba. Ela chega a ter, às vezes, você pode chegar a fazer ela ir até mil graus. Dá pra esquentar mais ainda ela. Mas, ó, não que ela tá assim seca, porque ela tinha água, ela se junta, solidificou. Agora você vai quebrar ela e joga aqui dentro do saleiro. Nunca mais você vai ter problema de umidade se você deixar essa tampinha aqui, ó, nele tampado. Usou, tampou. Usou, tampou. Umidade não entra. Deixou dez minutos aberto. Pode fazer de novo o processo, porque ele vai puxar toda a água aí pra dentro. É isso aí. Tchau. Tchau.